A capitã Rebeca foi atropelada ontem à noite, eu vi na internet, ontem à noite ela foi atropelada no bairro de Mangabeira. Ela estava participando de uma passeata, quando foi surpreendida por um veículo que a atingiu em altíssima velocidade. E ela filmou tudo, ela estava lá com uma câmera no peito, olha ali ó, está dando para ver que tem uma câmera ali, está vendo? Você está vendo as imagens? Pois é, o motorista fugiu sem prestar nenhuma assistência. A capitã Rebeca teve alguns ferimentos, foi para o hospital, mas está tudo certo com ela, ela passa bem. Mas o susto né gente, o atropelamento hein, e o rapaz que passou por ela ficou por isso mesmo hein, que coisa. Agora eu tenho uma notícia muito importante.